Anedotas de uma girafa cientista Por Ilona Bastos Eis as anedotas da famosa girafa cientista que se tornou mundialmente conhecida pelos seus louváveis esforços em muito inventar e pela desdita de pouco acertar. A girafa e a vitória final O macaco esperto mostrou-se um precioso auxiliar da girafa cientista para além de fabricar saborosas refeições em que embondavam os ovos estrelados e as batatas fritas estaladiças mantinha a sua ama informada dos rumores da floresta. Não havia boato ou notícia que não lhe chegasse aos ouvidos e foi por esta via que a girafa soube dos planos do tigre-tigrês para atacar o leão Beltrão e tomar o seu lugar no trono. Não posso acreditar que seja verdade! exclamou a girafa perante tão tristes informações. Mas é! garantiu o macaco esperto. Contou-me o meu primo Zeferino que lhe disse o pirilã-pimpão que ouviu o beija-flor Franklin se agradar ao sapo saltitão que o tigre-tigrês anda a congeminar um golpe e pretende pô-lo em prática nos próximos dias. Então, não perdamos tempo, disse a girafa. Corramos a avisar o rei. E lá foram os dois a grande velocidade para o castelo onde puseram sua majestade o leão Beltrão a par da conspiração que se preparava para o depor. Cientista real e assistente, as notícias que me trazeis são preciosas e confirmam infelizmente os meus piores receios. Declarou o leão. O tigrês é um adversário traiçoeiro e não descansará enquanto não tomar o poder pela força. Se isso acontecer, não devido de que se tornará no pior ditador que a savana já conheceu. Em todos, quererá mandar e tudo submeterá aos seus caprichos. Majestade, não permiteis que isso aconteça, suplicou o macaco com ardor. O leão abanou a cabeça e abriu as patas num gesto de desalento. O tigre-tigre é astucioso, está bem armado e os seus apoiantes são ferozes. Mas também vós contais com um exército jovem e cheio de vigor, assegurou o macaco. E eu cá me arranjarei para preparar uma poção mágica que o transformará no mais valoroso exército do mundo, concluiu a girafa cientista, erguendo-se de olhos a brilhar. Tens razão, concordou o leão Beltrão. Cuidarei bem de treinar os meus soldados e a ti, cientista real, encarregue-te de preparares a mais poderosa arma do mundo, a mais poderosa arma do mundo, capaz de impedir os ataques do tigreza e do seu grupo. Ai, como a girafa cientista gostava desafios e como se sentia importante, estimulada, inspirada perante a grandiosidade da sua missão. Acompanhada do seu fiel assistente, macaco esperto, a cientista real correu para o laboratório e de imediato se lançou ao trabalho, sem comer, sem dormir, dia e noite, sem parar. Precisava de inventar uma poção mágica que transformasse os súbitos do leão Beltrão em poderosos guerreiros, valorosos defensores do seu rato. Pensou, pensou a cientista real no tão desejado invento e mil vezes misturou sumos de fruta que depois deu a experimentar ao macaco esperto. Satisfeito pela honra de participar em tão grande projeto, o macaco transformou-se primeiro num pato marreco careca e depois num camelo sem corcovas. A girafa já transpirava de tanto esforço despendido e começava a ficar decepcionada com as suas invenções. É que o pato marreco careca não parecia minimamente amenaçador, a menos que fizesse cócegas nos inimigos, o que não era o caso. E o camelo sem corcovas, embora jogasse bem xadrez e percebesse muito futebol, revelava-se igualmente inofensivo. Uma arma poderosa! Repetia a girafa febrilmente, escolhendo novos ingredientes do seu famoso armário. A arma mais poderosa do mundo! E foi então que, num rasgo de genial inspiração, preparou uma pessoa mágica de um esplêndido tom dourado que rapidamente transformou o macaco esperto num porco-espinho. Entusiasmada com o último resultado conseguido, a girafa bateu palmas e quis abraçar o macaco. Ou melhor, o porco-espinho. Ai, ai, ui! Gritou a girafa, agitando as patas dianteiras no ar. Agora é que me picaste! Isso significava que a invenção da girafa era um sucesso, pois que melhor arma haveria contra uma invasão das tropas do tigre-tigrês do que um exército de porcos-espinhos. Os invasores, quando pretendessem avançar, picar-se-iam a cada passo e acabariam por desistir dos seus intentos. O macaco nada disse. O que a girafa não estranhou, pois os porcos-espinhos têm fama de serem muito calados. E diz-se, mesmo à boca fechada, que nunca ninguém os ouviu contar anedotas, embora se riam que nem uns perdidos quando ouvem piadas sobre papagaios. Bom, mas se exudo ou não, o macaco transformado em porco-espinho mostrava que a cientista real inventara para o seu soberano uma excelente arma de defesa. Por isso, sem mais delongas, a girafa pegou na poção mágica e, seguida do porco-espinho, dirigiu-se para o castelo. Acontece que, nessa noite, o leão Beltrão organizara um banquete destinado a reunir à sua mesa os monarcas dos territórios vizinhos, seus aliados contra as maldades do tigre-tigrês. Pretendia o leão tornar mais fortes os laços que o uniam aos seus convidados, de forma a poder contar com o seu apoio quando o tigre-tigrês atacasse. Assim, quando a girafa e o porco-espinho chegaram ao castelo, surpreendeu-os o ambiente de fausto e solenidade. Os guardas alinhavam-se na entrada, estendiam-se passadeiras vermelhas pela escadaria e um zunzum de conversas e cochichos espalhava-se pelos corredores. Julgando que a cientista real e o seu acompanhante eram convidados para o jantar, os soldados não se opuseram à sua entrada no castelo e também eles não se mostraram tímidos, avançando cheios de entusiasmo. Só já ao fundo do corredor é que a girafa tomou consciência de que não recebera convite e hesitou. Pôs-o a poção mágica em cima de uma mesa e recomendou ao porco-espinho espera aqui que eu vou ver se o rei nos recebe. O porco-espinho arregalou os olhos mas nada respondeu começando a cheirinhar o chão à procura de raízes para comer. A cientista real aproximou-se cautelosamente da porta do enorme salão onde decorria o banquete. Ao fundo, à cabeceira da mesa usando a sua coroa de ouro e diamantes com o belo mante real sobre os ombros o beltrão o beltrão erguia um copo de vinho para brindar e os convidados sentados de ambos os lados acompanhavam-no com uma boa disposição. À nossa vitória sobre o tigre-tigrês gritou o rei e levando o copo e bebendo-o de seguida. À nossa vitória repetiam os seus companheiros em uníssono imitando-lhe o gesto alegremente. Ora, aqui está a cientista real exclamou o rei no mesmo tom eufórico ao avistar a girafa. Aproxima-te minha fiel súbdita vem brindar conosco. Embora atrevida a girafa não estava habituada a conviver com personagens de tanta importância pelo que o convite do rei a deixou embaraçada. Majestade venho aqui balbuciou ela vem brindar vem brindar conosco repetiu o leão beltrão sem a deixar explicar criado traz mais vinho e serve os meus convidados. A girafa aproximou-se do rei enquanto o criado no rodopio trouxe uma nova garrafa abriu e distribuiu o seu conteúdo de um belton dourado por todos os copos. Brindemos com este precioso néctar exortou o rei brindemos à nossa união que nos tornará fortes e invencíveis. E mais uma vez o beltrão levou o seu copo de cristal à boca rapidamente o esvaziando no que foi seguido por todos incluindo a cientista real. Toda satisfeita com a honra de ser admitida a confraternizar com os reis. Só que a alegria da girafa foi rapidamente substituída por um arrepio estonteante. Socorro! murmurou ela ao reconhecer subitamente a garrafa pousada vazia sobre a mesa. Lá me meti eu no troçarilho! É que na ânsia de dar cumprimento à ordem real o criado pegara na garrafa que se encontrava em cima do móvel do corredor ou seja pegara na poção mágica trazida pela cientista agora o rei e os leões seus aliados transformar-se em porcos espinhos o que certamente não lhes traria grande satisfação. Não mais a girafa conseguiu raciocinar arrastada num turbilhão de medo de vergonha e outras bizarras sensações como todos os demais ocupantes da sala com exceção do criado que tudo olhava espantadíssimo e assustado. A cientista começou a diminuir a encolher a mirrar também aos leões viu as patas tornarem-se diminutas as farfalhudas jubas transformarem-se em espinhos que se espraiavam pelo dorso e as bocarras terríveis serem substituídas por focinhos pequenos já inclinados atarefados a tentar comer os frutos sobre a mesa como se não bastasse a confusão reinante da porta soar um guinche e entrou o macaco esperto devolvido à sua primitiva forma o tigrés vem aí o tigrés o tigrés está a atacar derrou o macaco em grande citação não é que o traiçoeiro do tigrés tinha marcado o seu golpe exatamente para aquela noite sabedor do banquete e julgando ir encontrar o leão e os seus convidados já demasiado empaturrados e bêbados para se defenderem não lhe correu bem o esquema de feição como veremos empolgado por se sentir novamente no seu corpo deprimata consciente da seriedade do momento e nada surpreendido com o aspecto dos convivas pois vira o criado levar a poção mágica sem conseguir impedí-lo o macaco esperto logo compreendeu como devia atuar lutemos lutemos gritou ele para os porcos-espinhos avancemos para a vitória a grande velocidade as espadas em riste sem dar hipótese ao inimigo valorosamente os pequenos animais correram em direção à porta invadiram o corredor desceram a escadaria atingiram a entrada e galopando investiram contra o tigre e os seus seguidores daí a pouco só se ouviam aizinhos e chamamentos de mãezinhos tão inesperado fora o ataque dos tropas reais sobre os invasores nada preparados para uma arma tão original mas poderosa em poucos minutos os porcos-espinhos deram conta dos seus inimigos e o tigrejo choramingando prometeu nunca mais volto a fazer nunca mais nunca mais todo o grupo acabou por fugir uns ao pé coxinho saltitando os outros ajudados todos lamentosos e picados mesmo muito lamentosos e muito picados vencido a batalha os soldados regressaram ao castelo onde se esperava um macaco esperto exultante e ansioso por saber pormenores do combate o seu desejo não demorou muito a ser satisfeito dado que pouca quantidade de porção mágica coubera a cada convíva também um leão beltrão encantado com a derrota definitiva infligida ao seu rival e convencido de que tudo se tratara de um plano de defesa sabiamente arquitetado pela cientista real insistia em que esta lhe contasse os detalhes mas a girafa matreira apenas sorria adotando um ar misterioso de que serviria desfazer o mal-entendido explicando ao rei que a fantástica vitória sob o tigre se devera afinal ao criar trapalhão que tão oportunamente servirá a poção mágica aos convidados já perto do amanhecer quando a girafa e o seu amigo regressavam a casa a cientista confidenciou sabes macaco esperto apanhei um valente susto quando percebi que os leões iam transformar-se em portos espinhos pensa que nos iam comer à ceia acredito disse o macaco com uma careta bem humorada felizmente acabou tudo em bem aliás como é costume o macaco fez uma pausa e sorriu sempre tens muita sorte concluiu pois tenho concordou a cientista satisfeita e ambos dataram a rir deixando as ruas gargalhadas felizes ecoar pela noite na savana que giro mas há mais salta para o canal da sala do girassol para mais histórias para ouvir e aprender há um vídeo novo todas as semanas não te esqueças de subscrever até já